Estamos chegando no mês de dezembro e começam a surgir no comércio as tão conhecidas vagas temporárias, que são vagas sonhadas aí pelas pessoas que estão desempregadas e que querem uma nova oportunidade de emprego ou para aqueles que sonham com o seu primeiro emprego. Nós viemos até o comércio para falar com gerentes e com donos de empresas para darem dicas para as pessoas que querem essas vagas temporárias para que de repente essas vagas possam se tornar vagas fixas. Os requisitos é simples, ser proativo, uma pessoa esforçada, carismática, que atende bem o nosso público porque quem faz a empresa são vocês clientes, né? E é isso que a gente espera de uma pessoa que vem para cá no emprego temporário e quer ficar no emprego fixo. A dica que eu dou é que a pessoa seja persistente, ele chega, corre atrás dos seus objetivos. Igual eu fiz, eu cheguei, cheguei como não queria nada, né? Agora eu estou vendendo, estou conseguindo alcançar meus objetivos aí na empresa e tentando ser o melhor dia a dia. A vaga de vendedor é uma vaga que às vezes ela é um pouco ingrata, né? Porque dependendo do mercado, da situação em que está o mercado, você de repente não pode ver qual o potencial da pessoa. Mas mesmo assim, diante das dificuldades do mercado, existem algumas situações que mostram como é o vendedor. Como você falou, o camarada ser persistente e tudo, essa talvez seja a maior qualidade do bom vendedor, a persistência? Sim, sim. A pessoa para conseguir trazer o público, ela tem que ser persistente, ela tem que ser uma pessoa alegre para tratar seus clientes, tem que tratar eles bem. E é isso que nós vem fazendo. A nossa equipe aqui é uma equipe muito boa em questão disso. Muitas são pessoas novas de empresa e todos eles estão trazendo esse aspecto, né? É uma pessoa que vai saber conversar, vai saber te atender bem aqui na empresa. E é isso, todo dia nós renovamos mais nosso atendimento para trazer mais o público para nós. O novembrão aí, que já passou mais no varejo, está sendo uma das maiores vendas que está acontecendo aí no mês de novembro, principalmente no ramo de imóveis domésticos. E agora vem o dezembro aí também, que o ramo aí de confecções cresce muito. Então é a hora que as pessoas buscam trazer novos profissionais aí para o mercado, a fim de procurar um talento, de uma pessoa que de repente se surpreenda e se destaca nas vendas e, consequentemente, ficar na empresa e galgar altos resultados aí. Então, para você que está fora, a oportunidade é essa. Se concedeu a sua oportunidade para você, aproveita, é uma chance de você se manter no mercado de trabalho aí, no mês de dezembro aí, é uma baita oportunidade. O gerente Francisco, qual é o tipo de profissional que você procura, independente de época do ano? Aquele cara que você bate o olho e na hora que ele começa a trabalhar, te chama a atenção. Qual é, digamos assim, a característica desse camarada? Olha, a gente busca uma pessoa que tenha uma boa comunicação, que consegue falar bem, que se expressar bem, pessoa desinibida, que fala com qualquer tipo de público e também que tenha ali um mínimo de informação, que é o segundo grau, pelo menos, aí de nível de informação, né? O bom mesmo é que você já esteja cursando uma faculdade ou que já tenha feito alguns cursos profissionalizantes. Então, esse é o profissional que a gente busca, o profissional ideal aí para o comércio. Nós procuramos aqui uma boa comunicação com o cliente, ter aquele relacionamento com o cliente e uma força de vontade. Pode até ser que a pessoa não tenha experiência em nossa área, porém, se tiver boa comunicação e força de vontade, é tudo para dar certo. Você faz de tudo um pouquinho e você aprende de tudo um pouquinho. E sem contar que isso conta para o seu currículo, né? Tem pessoas que pensam assim, ah, eu vou fazer só o meu serviço e acabou. Não, às vezes você fazendo um outro serviço, você vai levar aquilo de experiência para você, né? Vai ficar para você. Por mais que você não vá usar no seu serviço ali que você está fazendo agora, você vai usar depois, mais para frente, quem sabe futuramente, né?